Hoje é um dia muito especial. Neste 17 de agosto, a maior parte dos nossos campi irá retomar as suas atividades de ensino de forma remota. Essa retomada será progressiva. Em algumas unidades ela vai acontecer até o final deste mês. A gente está aqui para te dar as boas-vindas e te desejar um bom recomeço. Até chegarmos aqui, foram muitas horas de empenho por parte dos servidores da instituição para que esse momento pudesse ser inclusivo e com o menor impacto possível para você, estudante. Mesmo distantes, a instituição não parou. Mantivemos atividades de pesquisa, de extensão e mantivemos também a assistência ao estudante, concedendo auxílios emergenciais e distribuição de cestas básicas adquiridas com recursos do PNAE. Essa e tantas outras ações foram sempre pensadas para não deixar nenhum dos nossos estudantes para trás. E assim também é esse momento de retorno das atividades de ensino. É um momento difícil em que temos que repensar nossos modelos de ensino e aprendizagem, mas sem deixar para trás a qualidade que é marca do IFPR. É um momento novo, tanto para você estudante, quanto para você professor e administrativo. A gente sabe que tem muitos desafios, mas juntos vamos superá-los. Aproveite essa oportunidade de recomeço. Lembre-se que sempre estaremos ao seu lado.